O que é que tá pegando aí? Salve família! Qual foi? Vamos pegar as novinhas? Bora! Próximo! Primeiro que você gostou! Alicardo! Que foi esse? É nóis! Leva esse bicho pra casa que já tá raro! Se começar agora você já tá fudido assim já? Comecei como? A mulher ali pra você chegar ali, qual foi? Eu quero! Pra você chegar na relator! Que hora? Agora! Você nem é humano porra! Você tá ligado que eu só vim pra curtir! Eu gosto da música que ele tá tocando aí! E qual foi dele Alicardo? Se tem mulher pra pegar velho! Como é que pega então Barrilvão? Você não sabe velho! É! É assim ó porra! Qual foi mãe? Quase usar aí pra mim vai! Deixa com a nota pai! Você chama lá? Chamo sim! Chamo agora! Mandei oi pra você! Pronto! Tá namorando aí? Eu não! Não! Não quer namorar comigo não? Você é solteira? Claro que como eu sou! É agora! Vou pra trás ali do caminhão! Bora! Pera! 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 Pegou mesmo desgraçado! Levou! Será que vai? Acho que vai! Depois de chamar no zap lá! É sim pai! Tô na gostosinha! Você é uma delicia! Porra! Tô na boa! Tô na boa! Vem! Ei pai! Pera! Oi meu filho! Tô aqui só castelando você! Pera! Pera! Pensei que ele era cheiro mole! Agora nós só quer saber o bagão meu filho! Bagaçou meu filho! Não! Eu sou o que? É pra ser rapido assim! Pera! Não! Não! Olha! Já! Peraí já! Ô velho! Pra que pegar então? Não se não ia bagaçar... É do primeiro dia assim já? Você é maluca? Vou bagaçar só porque você falou meu filho! Ai dois! Boa noite senhorita! Bota a vontade de seja feita! Deve ser toda bonitinha! Nada pra sapatinha! Qual foi mãe? Eu e você passando com minha amiga ali. Não quer ficar comigo também não? Não! Qual foi porque eu sou fê? Já lhe disse que você não é fê, mas seu amigo é mais simpático que você? Só limpar a boca que nós fica também! Eu não tenho medo de ré barba não, bora, bora, cá foi, só. E o que é que você tem de bom conferência, hein, mamô? Ô, mãe, você calça quanto, mãe? Tem um pé de princesa, meu amor, mas não precisa você saber quanto, não. Leve-me a estudar, é desgraça, ó, mãe. Ah, não quero não, minha filha. Você vai deixar ele cair na mãe? Não, beijo. Chega aí, boca à frente, ó. Chega aí, mãe. Não quer ficar com o patrão da favela, não, beijo. Vamos, não vai ficar com o cara, beijo. Eu sou patrão, beijo. É mesmo? Ele só usa prata, ele não gosta de usar ouro, não. Ele é pratão. Patrão? Eu sou patrão, beijo. Você não falou antes? Ô, a gente tá divulgando, hein? Ah, lógico, é, eu vou agora. Porra, minha bitch. Me passa isso aí, beijo, beijo. Pra quando bater a recaída, tá ligado? Pra eu falar contigo logo, mandar logo um zapzão. Deus o livre. Você sabe beijar pra casa? Oxe! Ó, a boca como tá. Eu dou aula de beijação, beijo. De onde? Uh! Não, ó, contato. Deixa lá, beijo. Ô, beijo, ela não tem a estratégia de beijamento, não, beijo. Ela beija feia, beijo. Eu vou sentir prova, beijo, que ela beija... Não encaixa química, beijo. O bico foi de boa, beijo. A física, tá ligado? Ela beija feia. É, oxe. Ela tá atrás de mim, é feio. É. Ela beija gostoso, beijo. Não, você não falou isso, não. Você mentiu, então, senhor. Olha, na moral. Fica mentindo na favela, não. Eu vou pegá-lo. E aí, coisinha? Ele beija, beijo? Ele não sabe nem beijar, rapaz. Me mordeu toda, até agora inchada. Tá vendo aí, pai, que você não sabe porra nenhuma. Foi o aparelho que pegou na hora lá. Aparei nada pra você, rapaz. Você não sabe, rapaz. Você tá beijando? Você tá comendo um pouco de mortadão? Aí, a mulher escalou. Eu me saia logo, se fosse você. Espera aí que eu vou comprar cerveja aí. Fica aí me esperando. Tá bom. Demore não, viu? Qual foi, bebê? E aí? Quer dizer que isso é fácil, né? Fácil, eu? Todo mundo lhe pega, disse que você errou, tá? É mesmo? É sim, eu quero pegar também. Eu peguei quem? Pegou Jack, pegou alicate. Só peguei Jack. Pegou todo mundo. Que alicate foi um erro? Bora, essa desgraça. Eu quero beijar na boca, rapaz. Como você não vai ficar com a boca preta, velho? Não, meu querido. Eu não sou rodada? Por que você quer ficar comigo? Não vai ficar comigo, não é? Não. Sabe aí desgraça. Eu sou gostoso. Eu vou lhe pegar pra pegar coronavírus, né? Eu tô me protegendo das coisas. Ué, ela tá se achando, né? Eu sou a mãe. A boca já diz tudo, né? Olha, eu falo embaixo porque eu bato em mulher, em cachorro, em criança, qualquer erro. Eu vou fazer sua faz sekarang e depois vou acufen. Só para aben мой'. Tchau, tchau.